Salto querendo até no chão E vem assim, ó Ai, 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 ai Ui, 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 ui Ai, 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 ai E vai Ui, 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 ui Munhoz e Mariano, ó Isso mesmo, nossa vida, eu tô querendo Se eu te pegar o teu dinheiro, vai ser um bebê Eu tô com dó Uh, eu tô com dó E essa vida aqui é rica lá